Oi pessoal, bem-vindos ao Psic.ol Hoje é o nosso 28º episódio da nossa série de psicofarmacologia digital Falaremos dos estabilizadores de humor Basicamente resumindo o tratamento farmacológico do transtorno bipolar Ciclotimia e outros transtornos relacionados Veremos que eles não são uma classe uniforme, tendo várias classes diferentes Muitas vezes atuando em sintomas diferentes também Lembrando que essa é uma aula mais expositiva, mais didática Ainda com muitos conceitos e mecanismos que a gente desconhece Caso você queira saber sobre os novos guidelines de transtorno bipolar Sugiro a vocês o CAMMAT 2018 Que eu já falei várias vezes para vocês e já publiquei nesse canal Com informações mais recentes e mais atualizadas Peço humildemente para você dar um like nesse vídeo Seguir nosso canal e falar para os seus amigos Como sabemos, o transtorno bipolar é caracterizado por episódios depressivos Isso é, sintomas de tristeza e baixa energia com duração maior que duas semanas Intercalando com episódios de mania Que são sintomas de euforia durando mais que cinco dias E ou episódios hipomaníacos Que também são sintomas de euforia Mas de menor intensidade, sem necessidade de hospitalização Com duração maior que quatro dias Portanto, há diversos pontos que os medicamentos podem atuar No tratamento do episódio maníaco agudo Isso é, tratando de cima para baixo E também do episódio depressivo agudo Isso é, tratando de baixo para cima Voltando ao estado basal E claro, também tratamento de manutenção Que é prevenindo recaídas O primeiro que a gente vai comentar é o lítio O principal e o mais importante estabilizador de humor que a gente tem Seu mecanismo ainda é fruto de muita discussão Mas temos três hipóteses para comentar aqui Primeiro, a inibição da enzima inositol monofosfatase Ele é responsável pelo bloqueio do sistema de segundo mensageiro Fosfatidil inositol Segunda hipótese é a modulação das proteínas G Que a gente já falou aí lá no terceiro e quarto episódio E o mais importante, a inibição do glicogênio sintase quinase ou GSK3 E da proteína quinase C Causando aí a regulação da expressão gênica de fatores de crescimento e de proteção neuronal Uma coisa muito importante no transtorno bipolar Como já dissemos antes, o lítio tem uma indicação principalmente na prevenção e redução de risco de suicídio E é considerado atualmente segunda linha de tratamento adjuntivo da depressão unipolar Que é o do episódio passado Já na depressão bipolar, ele é primeira linha para mania, depressão Tanto na fase aguda quanto na fase de manutenção Uma medicação excelente O Stahl, ele diz que o lítio, ele vem diminuindo o seu uso Tanto por causa da competição de outros medicamentos no mercado Também devido a efeitos colaterais importantes como tremor, náusea e dispepsia E também dificuldade de segmento devido aos exames laboratoriais que a gente tem que fazer com essa medicação É necessário verificar a função renal, então creatinina, ureia, devido ao risco de acidose tubular Função tireoidiana, com TSH e T4 livre, por causa do risco de hipotireoidismo E também devemos verificar a litemia cérica, que é a concentração de lítio no sangue Porque a gente sabe que uma concentração de 0.8 a 1.2 é preditor de boa resposta no tratamento Mas em revisões sistemáticas recentes, que eu até publiquei aqui nesse canal Vemos a superioridade do lítio em relação a todos os outros estabilizadores de humor Tanto em monoterapia, quanto em combinação Pode ser que o Stahl tenha um certo viés econômico Pois o lítio, ele é uma medicação super antiga Tem mais de 50 anos de mercado E não tem nenhuma patente para comercialização Bom, como a gente já disse, um dos grandes pontos é a atuação do lítio Sobre os fatores de crescimento Principalmente aquele BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro Aparentemente, com o uso do lítio, essa concentração desse fator aumenta durante o tempo E pensando que o transtorno bipolar tem um curso crônico Essa proteção de plasticidade cerebral do lítio é uma coisa muito, muito importante Outra possível atuação é na inibição do GSK3 Levando à inibição da fosforilização das proteínas TAL relacionadas com a doença de Alzheimer Mas a afirmação permanece controversa e ainda a gente precisa de vários estudos para comprovar E nessa imagem a gente vê os esquemas que a gente acabou de explicar Primeiro, aqui na esquerda, a modulação da proteína G O lítio se conecta a eles, diminuindo a produção de alguns fatores prejudiciais Aqui no meio é em relação ao inositol, que a gente tem a inibição E o terceiro é do GSK3, ou também da proteína quinase C Levando ao aumento da ação de neurotrofinas E por fim, neuroproteção e plasticidade cerebral Outros estabilizadores de humor compõem aí a classe dos anticonvulsivantes Obviamente eles surgiram porque alguns médicos testaram essas medicações Em alguns pacientes com transtorno bipolar Mas a história que dizem é a seguinte Talvez um episódio de mania leva a outros episódios maníacos Assim como a convulsão pode desencadear outras convulsões Mas essa hipótese não se tornou verdadeira Até porque nem todo anticonvulsivante que a gente usa vai funcionar no transtorno bipolar Mas alguns até se tornaram primeira linha de tratamento O principal dessa classe é o ácido valproico ou valproato, que é a formulação em sal Seu mecanismo completo ainda é desconhecido, mas a gente também tem três hipóteses Primeiro, a inibição de canais de sódio sensível à voltagem, ou VSSC Na verdade, os pesquisadores não encontraram receptor diretamente para o ácido valproico Então eles acreditam que eles mexam na sensibilidade em relação à fosforização Por isso, se não houver ativação desses canais de sódio Haverá menor liberação de glutamato por seguinte E por isso, menor excitação neuronal O segundo mecanismo está relacionado à potencialização gabaérgica Ou através de maior liberação de gaba na fenda sináptica Ou também diminuindo a recapitação de gaba na fenda sináptica Eles ainda não sabem o motivo E o terceiro é a regulação da transução de sinal por seguinte Aparentemente, é o mesmo mecanismo do lítio, inibindo GSK3 e proteínos quinase C E também ativando outros sinais de neuroproteção, como ERK Um mecanismo muito importante relacionado a um medicamento novo que a gente tem no mercado Que é a ketamina Mas esse assunto eu vou deixar para os novos artigos para eu explicar O ácido valproico, ele também é a primeira linha para tratamento de depressão e mania Tanto na fase de manutenção, quanto aguda E ele é considerado o que tem resposta mais rápida para mania Então é uma ótima opção, principalmente aí na emergência Infelizmente, ele também tem efeitos colaterais Como ganho de peso, sedação, dispepsia e queda de cabelo Por isso foi criado o divalproato Que é a formulação em sal Quer dizer, tem maior meia-vida E além disso, criaram a formulação de liberação controlada Durando mais ainda Permitindo aí o uso de uma vez ao dia Melhorando a adesão e também efeitos colaterais Por vezes é necessário acompanhamento com exames laboratoriais Por possível alteração da função hepática e também, claro, metabólica Essa medicação também dá para avaliar na concentração do sangue Que é a valprotemia célica Mas nesse caso ele não tem correlação com a resposta clínica A gente pede mais para ver se está em níveis tóxicos Bom, nessa imagem a gente consegue também exemplificar o esquema de mecanismo de ação Do lado esquerdo, como eu já disse, ele altera a questão da fosforilização Inibindo a proteína quinase Que é o que joga flecha, vocês lembram? Principalmente para ativar alguns canais de sódio Que é essa última figura do lado esquerdo inverte O segundo mecanismo em relação ao GABA Então a gente não sabe se ele inibe a recaptação Se ele inibe a molécula que quebra a GABA na fenda Ou se ele está relacionado ao mecanismo de transdução de sinais E o último é a questão da neurotrofina Então inimindo a questão do GSK3 e proteína quinase C Outra medicação é a carbamazepina Ela foi, na verdade, o primeiro anticoncivante a ser utilizada para o transtorno bipolar Seu mecanismo de ação é o bloqueio de canais de sódio Mas ligando a subunidade alfa Que ele fica no interior do canal de sódio Não sei se vocês lembram Então é um mecanismo diferente do ácido valproico Atualmente ele é a segunda linha de tratamento para o transtorno bipolar Tanto para a mania quanto para a depressão Devindo ao nível 2 de evidência Ele tem um perfil de efeitos colaterais diferentes Com possíveis alterações hematológicas Também hepáticas Sedação Indução do citocromo 3A4 Que a gente já falou no episódio 7 Causando diminuição de meia-vida de todas as outras substâncias Que usam esse citocromo A quarta medicação é a lamotrigina Uma medicação mais recente Ele, na verdade, tem um histórico muito ruim de estudos Alguns falando que funciona Alguns falando que não funciona Mas no último guideline de 2018 Ela foi incluída para a primeira linha de depressão aguda e manutenção Porém, não era recomendada para a mania Eu não estou falando aqui nem que é a segunda e terceira linha É não recomendada Seu mecanismo de ação também está relacionado aos canais de sódio Só que não sabe o porquê que ele não funciona para a parte da mania Um dos pontos mais importantes dessa medicação São os efeitos colaterais Ele é famoso pela rara reação dermatológica Chamada Steven Johnson E também necrólise epidérmica tóxica É um quadro grave com alta mortalidade Com erupções cutâneas por todo o corpo E por isso os médicos existem muito cuidado com essa medicação Geralmente começando com uma dose super baixa E aumentando gradualmente Uma coisa de semanas E nessa imagem a gente vê A ligação da carbamazepina A subunidade alfa Que fica no interior do canal de sódio Principalmente fechando o canal para passagem de sódio E a lamotrigina Que também tem esse mecanismo E algum outro relacionado ao glutamato Que a gente não conhece ainda E agora a gente vai falar de alguns outros anticonvulsivantes Mas que tem ação duvidosa A oxcarbamazepina Apesar de um nome parecido com a carbamazepina Ele não é um metabólito ativo desse E sim um profármaco Que ele vai ser metabolizado no corpo E vai gerar uma substância chamada Licarbazepina Ele também vai agir na subunidade alfa dos canais de sódio Mas com menos sedação E menos interação com o citocromo 3 a 4 Só que ele não é recomendado nem para mania Nem para episódios depressivos Aparentemente não houve eficácia na psiquiatria O topiramato também é uma medicação de atuação duvidosa Ela não é indicada nem para mania Nem para depressão E seu mecanismo está relacionado A potencialização gabaérgica Inibindo canais de sódio e cálcio Porém em outros receptores Diferente das outras medicações Atualmente ela só é utilizada para tratamento adjuntivo Em casos de ganho de peso Porque ele diminui o apetite E também na presença de comorbidade Com uma dependência de substâncias psicoativas É uma coisa muito comum nesse diagnóstico Outras medicações É a gabapentina e a pregabalina Que são análogos do gaba Só que eles não fazem função de gaba E nem se conectam aos receptores gabaérgicos Elas são ligantes das subunidades Alfa 2 e Delta Agora dos canais de cálcio Causando bloqueio e diminuição de liberação de glutamato Mas a gabapentina Ela não é recomendada para mania E só tem um nível de evidência 4 Para tratamento adjuntivo Na depressão bipolar Mas a pregabalina Que não é recomendada em nada Ela é uma boa opção No tratamento da comorbidade De transtorno de ansiedade generalizada Pois nessas populações é indicado evitar seletivos e duais Que são a primeira linha para a ansiedade Devido ao risco de virada maníaca Essa é uma situação que ocorre geralmente Durante o uso de substâncias serotoninérgicas No qual o paciente que estava com sintomas depressivos Ao ingerir essas medicações Ele transforma esses sintomas em episódios maníacos E essa alteração súbita é muito grave Pois leva aumento de energia Num paciente que já tem um certo tipo de ideação Portanto a pregabalina Por ser a primeira linha de tratamento para a ansiedade Sem ação serotoninérgica Pode ser uma boa opção nessas situações Outra classe que a gente vai falar São sobre os antipsicóticos atípicos Ah, de novo a gente vai falar sobre isso? Sim Obviamente não foi uma surpresa Quando adicionaram antipsicóticos atípicos Para tratar episódios psicóticos na depressão bipolar Mas foi curioso quando eles viram eficácia Para a manutenção de transtorno bipolar Evitando recidivas tanto depressivas quanto maníacas Porém, a gente não sabe direito como que funciona isso Na mania, eles acreditam que O agonismo parcial tanto de D2 quanto de 5HT1A Isso é, regulando o que está muito para cima Mas também o que está muito para baixo Reduzem a atividade glutamatérgica E dos neurônios piramidais Já na parte depressiva A gente já comentou bastante, né? Essa ação de antagonismo de 5HT2A 2C 1B 1D 3, 7 E também a ação sobre noradrenalina e dopamina Ele tem uma função muito importante Mas claro, nem todos funcionam dessa forma E nem todos foram escolhidos Para tratamento de transtorno bipolar Vamos falar de cada um suscitamente E olhando aqui uma imagem Do KAMMAT A Ketipina Ela é a única primeira linha Para depressão bipolar Mania Hipomania Tanto na fase aguda Quanto manutenção A Cariprazina Ela é nível 1 de evidência Tanto para depressão Quanto para mania aguda A Lorazidone Nível 2 de evidência Somente para depressão aguda A Zenapina A Zenapina É a primeira linha Para mania E nível 2 de evidência Para manutenção De mania e depressão A Lanzapina Ela é nível 1 de evidência Para mania e depressão Só que ela fica Como segunda linha Devido aos efeitos metabólicos É também nível 2 de evidência Na combinação De fluoxetina E Lanzapina Provavelmente Pela ação antagonista De 5HT3 A Risperidona E a Paliperidona É nível 1 de evidência Somente para mania E o Aripiprasol Também é só para mania Só que ela não é recomendada Para depressão Outras classes Os benzo diazepínicos Eles não são estabilizadores de humor Mas eles ajudam na hora De amenizar sintomas residuais Como agitação E também insônia Apesar de muita segurança Em relação à interação medicamentosa A gente precisa ter um pouco de cautela Principalmente se esse paciente Já é usuário de substâncias E a gente fica preocupado Com a dependência de benzo Outra classe É dos promotores de vigília O mais famoso O Modafinil Onde houve 4 ensaios clínicos Sendo 2 Com resultados negativos Um ensaio falhou E o outro deu positivo Por causa desses resultados mistos Ele foi considerado Nível 4 de evidência No tratamento adjuntivo Da depressão Ácidos graxos Ômega 3 Tanto EPA Quanto DHA Também foram aventados Para a depressão Devido à possível inibição De proteína quinase C Mas a única informação Que a gente tem É a não recomendação Para episódios maníacos Há também o inositol Ligado a cascata De segundos mensageiros Fosfo inositol Mas a gente não tem Nenhuma informação direito É necessário Novas pesquisas O metifolato Que a gente falou No nosso último episódio Ele também não tem Muita recomendação A única função Que a gente viu Foi relacionada A depressão de folato Principalmente Durante o uso De carbamazepina E outros anticonvulsivantes Então a gente pede Para haver algum tipo De suplementação Principalmente aí Nas mulheres grávidas E o Stahl Ele também fala Sobre os bloqueadores De cálcio Que são os anti-hipertensivos E também o Riluzol Que é o medicamento Para a esclerose lateral Amiotrófica Mas não tem Nenhuma evidência Nenhuma eficácia Assim Então nem vou perder Meu tempo explicando Mas é isso pessoal Uma aula super longa O Stahl Assim como no capítulo De depressão Ele também fala Bastante Sobre o tratamento De estabilizadores de humor Em população específica Grávidas Crianças Idosos E comorbidades clínicas Mas a gente acredita Que guidelines Tem valor científico Muito maior Que esse livro De psicofarmacologia Na próxima aula A gente vai falar Dos transtornos ansiosos Não se esqueça De seguir a nossa página Também no Instagram Que é Arroba Psique.aula Se tiver alguma dúvida Coloca aqui nos comentários E bons estudos Tchau